Música Nem mesmo a casa de Deus tem sido respeitada pelos marginais. Após o friado de corpos cristianos, marginais invadiram o escritório paroquial e utilizando uma placa de trânsito, fizeram ali um buraco e entrando no escritório paroquial. Diversos objetos foram roubados e até mesmo a bicicleta que pertence ao padre foi levada. Acompanhe. Nós tivemos a visita, não sei se foi de noite ou de madrugada, entraram, forçaram a janela da secretaria, levaram, em dinheiro levaram pouca coisa porque nós não guardamos valores ali na secretaria. Mas levaram, acho que não deu mais de mil, mil duzentos, talvez isso. Levaram uma bicicleta, uma bicicleta que eu tinha ganho no meu aniversário e levaram, abriram a geladeira, levaram bobagem na verdade. Mas não é tanto, nesse momento, não é tanto nem o valor do que foi levado. Mas a sensação de impotência da gente, de insegurança, a gente se sente fragilizado no momento desses. Só que também já estamos tomando as atitudes, a gente sempre faz tudo depois. Mas hoje já está o pessoal, você observou, já tem o pessoal ali de segurança. Estamos reforçando a questão do alarme, câmaras, essas coisas, para a gente poder facilitar e ter um pouquinho mais de segurança. Padre, outras vezes já aconteceu algum ataque aqui à igreja, outros roubos aqui ou não? Faz mais ou menos uns 20 dias atrás, eles entraram na igreja, mas isso foi durante o dia. Aproveitaram que a igreja estava aberta. E bem na entrada da igreja, nós temos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E como ela é pequena, nós colocamos ela em cima de um trono. É um trono de metal, dourado. Era bem bonito, mas também não tem um valor comercial. O prejuízo é mais para nós, que temos que comprar outro, né? Mas levaram esse trono onde estava Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei, porque eu não vi nenhum nem outro. Mas eu acho que existe uma ligação entre os dois roubos. Padre, o senhor, como uma pessoa da igreja, uma pessoa que conhece, que geralmente trabalha com aconselhamento, o que o senhor acha que passa na cabeça dessa pessoa que não respeita nem a igreja? É, alguém falava para mim, a igreja é um lugar para rezar. Falei, para rezar para quem é de fé. Mas uma pessoa que já entra com o propósito de levar o que ali existe, não é uma pessoa de fé, não é uma pessoa que tem temor a Deus, temor às coisas de Deus, senão que é uma pessoa que é sem crença nenhuma, sem moral nenhuma, só está obedecendo a um vício ou a um desejo de uma vida fácil, contando com as coisas dos outros. Padre, se ele está nos acompanhando e quem sabe, doendo o coração dele, ele queira devolver, ele pode vir na igreja e fazer essa devolução? Vai ter essa sorte. Mas, claro, ele sabe de onde tirou, se não quer me entregar, deixe por aí pertinho da minha casa, que ele sabe onde eu moro, porque ele esteve aqui, né? Repórter Wanderlei Silva, para o Jornal O Repórter, a notícia da sua cidade. Música Música Música